Olá, capitães! Sejam bem-vindos ao guia completo sobre os cruzadores franceses do World of Warships. Se você é um jogador iniciante em busca de dominar os mares com esses navios ágeis e poderosos, você está no lugar certo. Nesse guia a gente vai explorar todas as estratégias e habilidades necessárias para se tornar um capitão de sucesso com os cruzadores franceses. Desde as suas características gerais até dicas avançadas de combate. Esse guia foi elaborado para capacitar você a se destacar em batalhas navais emocionantes. Prepare-se para conquistar o oceano e mostrar sua habilidade com os cruzadores franceses. E não esquece do like para ajudar o nosso projeto e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Antes da gente embarcar nessa jornada com os cruzadores franceses, é essencial entender suas características únicas. Os cruzadores franceses são conhecidos pela sua velocidade impressionante e poder de fogo, tornando-os verdadeiros especialistas em combates de média a longa distância. Sua velocidade e agilidade permitem que sejam navios ágeis no campo de batalha, tornando-o mais fácil evitar torpedos inimigos e reagir rapidamente às mudanças na estratégia de combate. Além disso, são equipados com canhões poderosos, que podem infligir danos significativos aos seus inimigos. Seu destaque fica por conta das munições HE, que causam incêndios com facilidade, desestabilizando os navios inimigos ao longo do tempo. Sua cidadela é muito bem protegida por um cruzador, tornando-os mais resilientes contra ataques inimigos. Compreender essas características é fundamental, e é o primeiro passo para se tornar um capitão de sucesso com os cruzadores franceses. Mas agora eu vou te perguntar, você já imaginou comandar os navios brasileiros mais poderosos do World of Warships? Saiba que isso é possível. Eu estou com um link recheado de prêmios para novos jogadores, ou aqueles antigos que estão retornando ao jogo, incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barrosa. Esse navio pertence à exclusiva linha pan-americana de navios pesquisáveis do World of Warships. Além dele, você também vai receber mais dois navios, o encuraçado New York e o contra-torpedeiro Mutsuki. Um milhão de créditos, 300 dobrões e 7 dias de conta premium. Tudo o que você precisa fazer é se registrar agora mesmo no link da descrição. Dominar os cruzadores franceses requer uma abordagem estratégica inteligente e uma compreensão das vantagens únicas dessa classe de navios. Aqui vão algumas estratégias para se dar bem com os cruzadores franceses no World of Warships. Velocidade e agilidade. Os cruzadores franceses são reconhecidos pela sua alta velocidade e agilidade. Aproveita essa característica para manobrar rapidamente no campo de batalha, evitando tiros e mantendo-se fora do alcance dos inimigos mais poderosos. A velocidade permite que você reaja com rapidez a mudanças na situação do combate e assuma posições estratégicas mais vantajosas. A sobrevivência é crucial para os cruzadores franceses. Use manobras evasivas e mudanças constantes de velocidade para dificultar que os inimigos acertem os seus tiros. Aproveite a furtividade. Alguns cruzadores franceses possuem boa furtividade, permitindo que se aproximem sorrateiramente dos inimigos sem serem detectados. Isso é especialmente útil para flanquear os oponentes e atacá-los por trás. Use a furtividade para escolher os momentos certos para iniciar seus ataques surpresa. Apoio à equipe. Embora os cruzadores franceses sejam navios versáteis, eles desempenham um papel importante no suporte à equipe. Utilize sua velocidade para chegar rapidamente onde a batalha está mais intensa e apoie os encuraçados e contra-torpedeiros com tiros de apoio e defensivos. Juntos vocês formarão uma força poderosa e eficaz. Conhecimento do mapa. Entender o mapa e a sua posição na batalha é essencial. Os cruzadores franceses podem se adaptar a diferentes cenários, seja controlando a área-chave, defendendo aliados ou flanqueando inimigos. Esteja sempre atento ao posicionamento do time e tome decisões estratégicas, baseadas na situação do combate. Capacidade dos consumíveis. Os consumíveis podem ser vitais em batalhas decisivas. Aprenda a usar seus consumíveis como impulso de recarga da bateria principal, impulso de motor ou avião de reconhecimento, de acordo com a situação do jogo. O uso inteligente dessas habilidades pode virar o jogo ao seu favor e garantir a vitória da equipe. As atualizações e habilidades dos comandantes são fundamentais para aprimorar o desempenho dos cruzadores franceses. Recomenda-se melhorar a capacidade de manobra do navio, aumentando sua velocidade e agilidade, com atualizações que reforcem a propulsão e as caixas de direção. Além disso, focar nas habilidades que aprimoram os canhões principais e as munições HE é crucial para maximizar o potencial de combate desses navios. Melhorar as características de ocultação também é uma opção valiosa para evitar ser visto pelos inimigos muito cedo nas batalhas. Mas lembre-se de ajustar suas atualizações e habilidades de acordo com o seu estilo de jogo e preferências pessoais. Os cruzadores franceses com a sua velocidade, agilidade e poder de fogo são navios extremamente versáteis, capazes de se adaptar a diferentes situações de combate. Para jogadores que desejam levar suas habilidades com essa classe ao próximo nível, aqui vão algumas dicas avançadas para se destacar com os cruzadores franceses no World of Warships. A arte do flanqueamento Uma das táticas mais eficazes com os cruzadores franceses é flanquear os inimigos. Graças à sua velocidade, você pode contornar as linhas inimigas e atacar os navios inimigos pelas laterais ou pela retaguarda. Ao flanquear, você aumenta suas chances de atingir áreas vulneráveis nos cascos dos navios inimigos, como a popa dos encuraçados. Isso causa danos críticos e pode desestabilizar a formação inimiga. Contra-atacando contra torpedeiros Os contra-torpedeiros podem ser uma ameaça real para os cruzadores, principalmente quando estão se aproximando. Use a velocidade e agilidade dos cruzadores franceses para se manter a uma distância segura, enquanto dispara contra os contra-torpedeiros com seus canhões rápidos. Quando eles lançarem torpedos, faça manobras evasivas para minimizar o dano. Diversificando suas munições Os cruzadores franceses possuem uma seleção de munições, incluindo projetos HE e AP. Saber quando usar cada tipo é fundamental. Os projetos HE são ideais para causar danos contínuos em alvos mais leves, como contra-torpedeiros, enquanto os projetos AP têm maior penetração e são eficazes contra alvos mais pesados, como cruzadores e encuraçados. Familiarize-se com as características de cada tipo de munição e adapte-se conforme a situação. Agora que você tem todas as ferramentas necessárias, está pronto para conquistar os mares com os cruzadores franceses do World of Warships. Lembre-se de ser estratégico, ágil e aproveitar o poder de fogo dessas embarcações únicas. Boa sorte, capitão! E que as suas batalhas sejam repletas de glória e vitórias.